Deixa para depois, no segundo momento. O Não Vai Ter Copa, ele se origina, ele é uma derivação de uma tag muito popular em junho, chamado Copa Pra Quem? Uma tag que gerou milhares de tweets. Então, ele não é um fenômeno surgido agora. Ele é um fenômeno que tem uma memória, uma série histórica. Porque a rede não funciona com aquela teoria social dos movimentos de fluxo e refluxo. Isso acabou. Isso não explica esses movimentos que geram milhões de dados. Essa teoria não faz sentido algum. Por quê? Os movimentos, eles funcionam de modo beta permanente, tal como é um software. Com o aplicativo que vocês têm no celular. O que acontece? De tempos e tempos, o aplicativo não é atualizado? Você não tem que atualizar? Se você não sabe, você pede seu filho para atualizar o aplicativo. Os movimentos funcionam exatamente... Eu sei que o pessoal aqui está... Os movimentos funcionam como beta movimentos. Ou seja, eles começam como um Copa Pra Quem, derivam em Não Vai Ter Copa e vão criando derivação. Portanto, os movimentos, eles não acabam. Então, para quem gere, para quem governa, precisa ter uma clareza que os movimentos sociais nunca, nunca acabaram, mas nunca acabarão. Com certeza. Porque eles vão derivando as suas pautas. Portanto, é como um software ou um aplicativo que nós desenvolvemos. Então, ele vai derivando. Por isso que você fala, mas, poxa, eu estava aqui trabalhando com Não Vai Ter Copa, de repente já surgiu o Copa Pra Quem? Sim, isso acontece. Em geral, nasce dentro da própria tag. Às vezes, porque a tag, no caso, Não Vai Ter Copa, ela é apropriada para o outro, ou para o adversário político. Também, as redes, como vocês estão vendo aqui, do Não Vai Ter Copa, não é uma rede, todo mundo dizendo Não Vai Ter Copa. A rede vermelha é uma rede da rua, que diz Não Vai Ter Copa mesmo. Não é só uma brincadeira do ponto de vista semântico, um grito. A gente está empenhado em não ter copa mesmo. A rede azul, lá, dizendo Não, vai ter copa sim. Vai ter copa sim, porque é importante para o Brasil a gente ter essa copa. E a rede verde, mais conectada com a rede vermelha, ela fica meio que indecisa. E ela, às vezes, é uma rede de humor, etc. Mas, veja bem, o sujeito que está aqui, e que foi muito retuitado, ele é retuitado e ele é atraído para perto do vermelho, porque várias pessoas que estão no vermelho retuitaram ele, por isso que ele é atraído para o vermelho. Então, às vezes, você fala Não, mas eu não tive uma posição de ser contra a Copa. É, você pode não ter pensado que teve. No entanto, a sua rede colocou você exatamente no lugar de ser contra a Copa. Isso é ótimo, porque acaba com o mito da imparcialidade do jornalista. Quando a gente plota, a gente vê os jornalistas de que lado eles estão. Pelo menos naquele momento, porque a rede, ela é tempo. Vamos ver aqui alguns memes, por enquanto, do Não vai ter copa. Porque também o nível de apreensão em torno dessa tag é imenso. Mas há uma variedade de compreensão e de sentidos dentro dessa rede. Portanto, há um jogo de aliança entre os sujeitos em torno dessas tags. Olha lá, o primeiro tweet aqui. Ah, antes de entrar no tweet. Isso é para vocês verem que o que aconteceu? O número de tweets associado a essa tag não vai ter compa. Olha, que a partir, você vê que ela está ali em 30 de dezembro, ou seja, a gente começa em 18 de novembro. Porque também quem trabalha com dados, ele começa a ter uma coisa meio que perceptiva. Não é profética, mas é uma percepção. Fala, ih, essa tag aqui, isso aqui vai dar... Por exemplo, aí vai subindo, subindo. Quando chega em 6 de janeiro, é a primeira manifestação associada às tarifas, à questão lá paulista, etc., no Rio de Janeiro. Eduardo Passa diz que vai ter o aumento da tarifa. E 6 de janeiro é o primeiro pico, ele começa a crescer. E em 13 de janeiro, a rede contra o Não vai ter copa entra na pilha do Não vai ter copa e começa a questionar o Não vai ter copa. Com isso, o que acontece? Ele cria o insumo que estava precisando. Ou seja, aqueles que estão com o receio do Não vai ter copa, falaram do Não vai ter copa. E é óbvio que falar também é importante. Porque o Marco Feliciano é um grande case da crise, da gestão de crise no Brasil e no mundo. Porque o Feliciano, deputado Marco Feliciano, ele, quando assumiu a comissão, ele foi bastante pressionado por redes contrárias a ele. E ele se manteve firme. Por que ele se manteve firme? Porque ele tinha três alternativas. A primeira alternativa, renunciar. Ou seja, e todo mundo ia deixá-lo em paz. A segunda alternativa, dizer, se silenciar. Que é muito típico isso, né? Você se silencia para ver se o negócio vai ficar quente ou não. E ele fez uma terceira operação que eu achei absolutamente genial. Ele foi para as redes deles e não parava de falar. E com isso, ele ativou uma rede fortíssima que ele tem, que é muito consistente, e se manteve em função também dessa rede. Então, ele conseguiu colocar uma pauta, ele próprio, ou seja, não ele, a rede dele, né? Mesmo que essa rede, ela tenha, seja, o jogo contra ela seja muito mais forte, ela é muito mais frágil do que a rede anti-Feliciano. Então, para além de qualquer postura ideológica que você tem, a gente também, na postura dos dados, descobriu isso. Não adianta a gente partir de um dado prévio. Eu adoro o Ofeliciano e por isso eu vou ver o dado a partir desse viés. Não adianta que quando você plota, existem os lugares, existem as relações e você vai ter que explicar essas relações. Então, isso aqui é muito importante porque, no dia 22 de janeiro, há um pico de 10 mil tweets, e aí a tag, ela entra de vez no imaginário da rede, ela se torna Trend Topics do Twitter. Quando alguma coisa chega a assunto do momento do Twitter, ele contamina diretamente todas as outras redes sociais. O Twitter, o Facebook, o Instagram. É um poder que só o Twitter tem. Bom, repare que agora virou aí um eletrocardiograma, né? Houve aqui, ó, conflitos em São Paulo no último final de semana, voltou a subir com mais de 2 mil tweets. Lembrando que esse conteúdo é só aquele que tem hashtag, não vai ter Copa. Porque Copa, Copa 2014, falando as tags que a gente está trabalhando, Copa, Copa do Mundo, Copa 2014, FIFA, FIFA 2014, Go Home FIFA, ou seja, são todas tags que estão associadas, ou seja, que vão derivando desses movimentos. Aqui, são os links. Quais são os links mais compartilhados do não vai ter Copa? Olha que interessante, o primeiro e o segundo link. O primeiro link, a rede contra o não vai ter Copa, conseguiu fazer com que o link primeiro seja esse. Toda vez que alguém dizer que não vai ter Copa, responda com essa imagem. A imagem é o Lula com o presidente falando, o que não vai ter é segundo turno, a Copa vai ter com certeza. Ou seja, aquela rede azul, ela consegue viralizar um meme mais forte do que aquela outra rede. Por quê? Porque aquela outra rede também é múltipla. Essa consegue gerar um meme, aquela consegue gerar centenas de memes. também tem essa nuance que precisa ser colocada. O segundo é esse, eu não voto em Dilma, eleições de 2014, Brasil sem PT. Então, repare que a rede, ela é uma guerra de perspectiva, é uma disputa de perspectiva. Aqui são, eu peguei aquela rede e vi os cinco ou seis tweets, ou seja, os memes, que mais viralizaram na rede, que são esses pontos e essas relações. Zé Simão, o único motivo que eu encontro para não ter Copa, Jane Fellopes, Pitbull e Cláudia Leite interpretarem música, tema da Copa. Então, vai tendo tudo. Aqui, nesse vermelho, os brasileiros honestos repudiam a Copa do Mundo em 2014. Não vai ter Copa e um link. Lá em cima, toda vez que alguém dizer não vai ter Copa, responda com essa imagem, que é aquele tweet. aqui embaixo, os senhores satanais, do que depender do inferno, não vai ter Copa mesmo. Lá, Zorzanelli, já que não vai ter Copa, vamos desmontar os estádios e usar o aço para fazer um megazord gigante e combater o imperialismo. Amém. Então, são diferentes perspectivas. Então, o cara que está fazendo ciência de rede, ele precisa absolutamente dialogar com todas essas perspectivas. Por isso que o humor, ele é importante, a frase mais direcionada, ela é importante. Então, os movimentos, eles dominam, porque é a geração que está na rua, eles dominam essas nuances todas que são colocadas e dão um recado. A gente está produzindo, abre um canal de diálogo e deixa entrar esses conteúdos para a gente criar uma ponte quando é possível essa ponte. Essa rede é a rede de dimensões, porque aquela outra rede é a rede de compartilhamento. Você não compartilha qualquer pessoa ou qualquer coisa. Você não usa o seu capital social de jornalista, professor, político, servidor para compartilhar qualquer coisa. Você usa o seu capital social para compartilhar determinados interesses. Então, o jogo do compartilhamento é muito diferente do jogo do comentário. E aqui são os comentários a posts, a tweets lá no Não Vai Ter Copa. Repare que o perfil que as pessoas mais mencionam, portanto, mais fazem perguntas, mais querem dialogar é o perfil da presidenta. O recado está dado. Ou seja, o diálogo precisa ser construído. E aí, ou seja, esses canais o Justin Bieber aparece também, muito mencionado. Por quê? Porque os adolescentes estão fortes nas ruas. E essa força dos adolescentes faz o quê? Eles empurram para o Justin Bieber para dar uma tweetada sobre o Não Vai Ter Copa e, com isso, obviamente, contamina um monte de gente. Aconteceu isso, não vem para a rua, com várias celebridades tweetando, só a hashtag vem para a rua. Então, o que é que a cultura de fã, que também existe, em geral, o pesquisador tem preconceito contra ela. A cultura de fã, ela é ativada, você vai no seu ídolo pop e tenta aí fazer a menção. E aqui tem o Não Vai Ter Copa, olha a Rede Globo, por que a Rede Globo vai aparecer mencionada? Fortíssimas críticas à Rede Globo. E o que eu acho mais interessante é lá no canto a rede da Ucrânia entrando na nossa rede e não vai ter copo. O que significa isso? Que essas mobilizações têm conexões diretas com outras mobilizações globais. Continuar aqui. Bom, é muito dado. Eu queria mostrar para vocês, mas eu acho que eu não vou mostrar, mas a extração de parte, a gente trabalhar a rede vermelha, a rede verde e a rede azul. Mas eu vou trabalhar uma outra rede que vai ser mais rápido e que é a rede em torno... Aí, está vendo? O que a gente faz lá no laboratório? A gente extrai, então, você tinha essa rede, pega essa rede vermelha e a gente vai minerar esse conteúdo e ver o que está sendo discutido, o que se quer em termos de pauta, enfim, você minera o conteúdo textual e também a questão de imagens. Aí, para dar um exemplo disso, já feito, nós pegamos a rede vandalismo, que é uma outra tag bastante, uma palavra bastante, assim, utilizada por vários perfis. E foi muito interessante porque a gente conseguiu ver quase com umas cinco subjetividades que compõem a rede política. A vermelha, que é uma rede mais conservadora, ou seja, defende valores bem determinados, fincados. A rede azul, uma rede bem da rua, uma rede amarela mais associada aos governos. A rede verde, que é a rede mais do campo, dos anônimos, black bloc, ou seja, tem alta conexão com a rua e tem uma forte presença ciberativista. Esses satélites todos que são celebridades, que têm comunidades próprias, por isso que eles ficam com as, olha lá, igual ali, lá em cima, com aquela rosa lá, são pessoas que estão retweetando aquele nó, mas não estão querendo participar da conversa aqui no meio. É um cara que, tipo o Rafinha Basto, que tem um milhão de seguidores, que tweeta sobre e seus seguidores retweetam. Aumenta o alcance, mas eles não discutem a questão. O que é interessante para mostrar é que as celebridades têm um papel e um limite também dentro de uma discussão. Por exemplo, essa rede mais que eu chamo de mais conservadora, por quê? Porque, quando a gente minera e vê quais são as palavras recorrentes e as hashtags mais recorrentes, agora a gente também está trabalhando, dando peso às palavras, que é uma outra questão que está avançando, a gente vai ver isso aqui. Veja, é uma rede que chama para a rua, é uma rede que tem críticas a determinados governos, como o governo Cabral no Rio de Janeiro, brasileiro, mas claramente ele é uma rede que se articula em oposição a, por exemplo, governos da base do atual governo federal. E é interessante porque o predomínio é isso é vandalismo, isso está acontecendo no Ceará, no Rio, etc, etc, etc. Tem lá um fora Dilma, quadrilha de não sei o quê, Dilma, não sei o quê. Então, tem que mirar muito na presidência. E aí, essa rede é curiosa porque ela, quando você vai ver qual o conteúdo, quais são os argumentos dessa rede, ela é fundamentalmente é a manifestação, ela é importante, mas, quando ela tem depredação da propriedade privada e da propriedade pública, ela não vale absolutamente nada. Então, destruir público, imposto, patrimônio, black bloc como inimigo, o dinheiro, o jatinho, sei lá, o que é a discussão. Isso é interessante porque, para vocês verem, está vendo esse ponto mais escuro, vermelho? Foi um usuário que ele é muito seguido pela nossa rede, mas ele tem uma postura diferente. Ele falou, poxa, mas, será que quando alguém pega um helicóptero e fica viajando por aí com dinheiro público, isso também não seria um ato contra o próprio Estado? Ele faz essa questão. E aí, você vê que ele está meio que deslocado da rede, embora ele tenha muitos usuários que também compartilham outros usuários vermelhos. E, com isso, ele aparece, jatinho, com a palavra que ele é usada, e dinheiro, ele aparece muito forte também aí nessa rede de palavras. Quando a gente pega a rede azul, ela é bem difusa, ela tem um fluxo e com uma centralidade nesse ponto azul, essa rede tem um outro tipo de questão. Ela tem as hashtags mais utilizadas, olha, o Vem Pra Rua Beliebers, são os fãs do Just Bieber, você vê como os adolescentes estão conectados a essa discussão. Então, também tem uma necessidade de discutir a juventude nesse país. Não é à toa que o Enem, no Twitter, é o segundo assunto mais tweetado a cada ano, porque eles são muito fortes e muito bem articulados na rede. Mas, Libertemos, Vandalismo de Estado, Cadê Amarildo, até Langerie Day tem, Libertana Paula, Mídia Ninja, A Questão do Caso Dona Dom, Parque do Cocó, Belo Monte, Tarifa Zero, Onde Está o Amarildo, ou seja, várias hashtags que têm forte presença que não são as mesmas daquela rede vermelha. No entanto, muitas vezes, determinados políticos mais conservadores acabam tendo um discurso mais para o lado azul e políticos que têm uma posição de esquerda acabam tendo uma posição mais para o lado vermelho. Então, isso também é interessante acompanhar, como que os discursos políticos, eles também estão, de certa maneira, curtos, circuitados e está difícil de compreender também esses caminhos por onde passa a governança no país. Aqui são as palavras mais utilizadas por essa rede azul. Polícia, casa, favela, cabral, vandalismo, violência, atos, manifestação. Ou seja, a discussão em torno da desmilitarização da polícia, ela surge dentro dos protestos e ela se torna uma questão, um problema para esses sujeitos sociais. Ok? Então, é isso que a gente chama de perspectiva, perspectivismo de rede, a partir de um teórico brasileiro chamado, antropólogo, chamado Eduardo Vivero de Castro. E a gente começou um trabalho do professor Fábio Gouveia, que está ali, de também compreender a gramática visual das imagens que circulam na rede. Então, a equipe do Fábio desenvolveu uma série de scripts, ferramentas para compreender milhares de imagens como essa de Vitória, a ponte sendo ocupada e o pessoal dando o seu recado, que é como ler o conteúdo dos cartazes, ou seja, como compreender os padrões das imagens que são produzidas na rede. E eles criaram essa, nós, a equipe dele criou, essa nuvem de imagens para ver quanto maior a imagem, maior o nível de viralização dela. Aí são 80 mil imagens, Fábio? 80 mil imagens? 85 mil imagens somente ligadas ao ir para a rua. Esse, aqui eu vou tentar explicar, acho difícil. Bom, aqui o que eu acho interessante é os padrões de cores dessas imagens ao longo do tempo. É interessante vocês repararem, eu gosto muito de uma imagem amarela, ela está mais amarelada lá naquele quadrante superior, computador, mas ela está presente em vários momentos do dia e muito intensa, ou seja, as pessoas estão produzindo e compartilhando muito. Essa rede, essa imagem, bastante compartilhada na rede, ela é, libere o seu Wi-Fi, ou seja, uma conexão direta entre internet e rua. Então, o padrão branco, vai identificar os diferentes cartazes e o que eles dizem nesses cartazes, os padrões mais escuros, as imagens de conflito, de violência que vão acontecendo também dentro da rede. Bom, eu tentei sintetizar muita coisa que nós estamos produzindo no laboratório, o site do nosso laboratório é labic.net, e o telefone direto do laboratório é 27, que é o código de Vitória, 4009-2752, e é isso. E agora, não sei se vai ter discussão ou se a gente encerra por aqui. Pessoal, a gente tem um tempinho aí para perguntas. Tem ali uma pessoa que levantou, depois a Gisele. Nós temos aqui, ah, tem um outro microfone ali. Então, o colega ali, depois a Gisele. Bom, eu sou José Ivan Maier de Aquino, sou gestor governamental, ajuda a coordenar e fazer a mediação da rede social da Conai, que dá apoio à Conferência Nacional de Educação. E, por outro lado, sou cidadão ligado à ação da cidadania contra a fome e a miséria e pela vida, a campanha que o Betinho deixou entre nós. E, do lado, como gestor, queria saber se vocês têm mapeado essa questão da rede social da Conai, da Conferência Nacional de Educação e desse instrumento como um potencial de elevar a temperatura da discussão na internet para a construção da política pública via o Plano Nacional de Educação, que está em tramitação aqui na Câmara. Um outro sentido, como cidadão e preocupado com a origem das manifestações e a sua construção e a sua ligação política, se a temperatura mostrada no dia 15 de julho, onde aparece um foco amarelo em cima, se aquele foco amarelo se refere a Change Brasil? Bom, essa questão, na verdade, deriva do fato que o Change Brasil tinha, o Brasil tinha uma adição em torno que é a mesma da Venezuela, que era uma rede internacional para derrubar o governo. Esses padrões, eles acontecem muito em função que existem sujeitos numa rede que querem derrubar o governo. Vai existir, né? E, por mais que isso às vezes seja performático, às vezes isso seja algo, até que parte de um princípio comunicacional bastante superado, né? Qual a ideia disso? Que o Muda Brasil, ele provocaria, incitaria as pessoas a irem para a rua para derrubar o governo. Primeiro que isso parte de um pressuposto quase nazifascista de que as pessoas são absolutamente ingênuas politicamente, né? De acreditar em qualquer coisa. Então, há muito forte a presença do Muda Brasil. Assim, é intenso, essa tag é muito intensa nas redes sociais. Mas, é preciso também compreender que uma parte dessa rede é feita de bots. Ou seja, de perfis não humanos que ficam retuitando outros perfis. Que é algo também bastante utilizado para produzir informação e tendência de opinião. Então, ela acontece, não está tão forte aí na rede vem pra rua porque uma tag vem pra rua. Mas, por exemplo, a tag protesta, ela está, a gente mapeou o Muda Brasil. A gente mapeou change. A gente tem esses dados deles. Então, também é fácil você mostrar a estrutura de uma rede que tenha objetivos que não sejam objetivos de construção de uma transformação social relevante e qualificada. Então, isso vai acontecer, a Venezuela está falando isso, a CIA está aqui querendo derrubar o governo, mas, ou seja, os meninos não saem das ruas. E isso é interessante porque a própria oposição começa também a se distanciar de quem está na rua. Padrão muito parecido do que vai acontecer em outros lugares do mundo. Sobre a questão da educação, a gente, durante junho, a educação foi um tema muito forte nos protestos. Em função de um projeto que tinha se encaminhado pelo governo que destinava 100% dos royalties do petróleo para a educação. Esse projeto não havia sido, não sei se ele foi derrubado ou ele tinha que fazer uma outra votação. Só sei que, na semana anterior aos protestos, ele não vingava. E aí, o que acontece? O perfil de uma bolada coloca esse tema para os congressistas e esse tema é votado, esse projeto é votado em tempo recorde e se aprova acho que 70% da educação, 30% da saúde, com algumas mudanças muito importantes e interessantes que o Congresso, que a Câmara e o Congresso, o Congresso em geral, vai produzir. E aí, a gente começou a trabalhar com a tag educação, mas a gente começou a perceber que ela é muito cheia de ambiguidade, todo mundo, educação, é um termo assim, então a gente conectava educação royalties, educação projeto, educação, depois a gente abandonou essa tag, mas a gente tem desse período, agora no contexto da Conferência Nacional, a gente não fez, muito em função também que, como falei, vira um consumismo de dados, que a gente precisa dar foco, porque senão a gente vai em muitas direções. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente está fazendo com o INEP, que é uma parceria muito importante para a gente, é de uma construção de uma inteligência que dê respostas, demandas dos estudantes e dúvidas deles sobre o Enem nas redes sociais. Então, a gente vai construir esse ano uma plataforma de inteligência para o INEP, que é dialogue em tempo real com os estudantes. E aí, Enem é um tema muito no campo da educação. Então, a gente entrou nessa rede e começou a compreender também os seus temas, as suas nuances, as suas questões. Bom dia, eu sou Gisele, trabalho aqui na área de comunicação da Câmara. Eu tenho uma dúvida mesmo, que é o seguinte, por exemplo, no meu Facebook pessoal, e ele não é público, eu tenho 900 pessoas entre amigos, colegas e muitos conhecidos. E aí, eu reparo assim, se eu publico alguma coisa reclamando da Escola de Música de Brasília, que é do governo do Distrito Federal, relatando uma experiência minha pessoal com os meus filhos, eu tenho, assim, 50 curtidas, um monte de gente interagindo, é isso mesmo, é um absurdo e tal, não sei o quê. Se eu republico ou se eu remeto para uma notícia publicada por nós na agência Câmara, no portal da Câmara, ninguém curte. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê uma resistência enorme aos perfis institucionais ou as notícias geradas pelos órgãos públicos porque elas são vistas como chapa branca, etc. Então, isso repercute muito pouco na rede e isso, vários colegas relatam a mesma situação. No entanto, tem perfis institucionais de órgãos públicos que têm centenas de milhares de curtidores e a gente sabe, o nosso, por exemplo, tem 7 mil porque a gente não adota nenhuma estratégia de marketing, de compra, de link patrocinado, etc. não faz parte da nossa política de comunicação. No entanto, outros órgãos têm isso, têm orçamento para isso, então, tem perfis aí que surgiram há dois meses que estão com 500 mil seguidores. Como é que vocês lidam com essa coisa da verba publicitária, do gasto de dinheiro para esse tipo de promoção na rede? E, claro, que eu acho que isso mais cara, de alguma forma, essa mineração. Vocês têm uma variável aí que faz essa ponderação? Então, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que aí tem uma dimensão permissiva, no sentido, no 15º. Quando a pessoa, quando a pessoa contrata um link patrocinado e ele parece, na sua timeline, o usuário, ele tem a seguinte postura, ele pode ocultar qualquer tipo de link patrocinado dessa instituição, dessa empresa ou dessa pessoa, ou ele pode curtir a página. Então, o que acontece é que há uma atitude deliberada do usuário em curtir a página. Então, se isso, de certa maneira, tem um resultado positivo, significa que aquele usuário tem interesse, sim, naquela página. O que acontece com o Facebook? O Facebook, ele é um dispositivo que ele cria escassez de atenção. O que acontece? Você tem 900 amigos, só que 30 tem acesso ao que você produz. Quem são esses 30? São as pessoas que você curte, são as pessoas que você, né, dialoga mais. Então, esse filtro que o Facebook faz, dizendo, bom, você não tem interesse em saber o que 900 pessoas estão falando. Você tem interesse em saber quem são as pessoas que você está se relacionando. Logo, o que vai acontecer? A sua timeline, ela vai sempre se repetir. Todo mundo sabe que você entra na sua timeline agora, daqui a pouco você fala, olha, está repetido isso. Isso não acontece, por exemplo, no Twitter. Eu só queria, porque a gente tem conhecimento nessa estratégia de marketing, está incluído, inclusive, o leilão de curtidas, né? Então, as pessoas recebem centavos para curtir aquela página. Então, por isso, em 15 dias, você tem 200 mil seguidores, né? Aí, a gente fica, pô, a câmera, nós estamos aqui ralando há quase um ano para conseguir 7 mil, mas são 7 mil pessoas que curtiram porque quiseram. Isso. Aí, então, eu... Vou chegar a esse ponto. E aí, o que acontece? Então, vamos pensar a partir de uma lógica pronóica, ou seja, que as pessoas estão fazendo o bem em curtir uma página, olhar a partir dessa perspectiva. Bom, há operações para curtir páginas para gerar alta conexão, só que a rede social, ela... existe até uma lei matemática que é o seguinte, muitas conexões não significam também que você tem muito poder de influir. Então, muitas vezes, se você for lá nessa rede que tem 500 mil, você vai ver o mesmo número de likes que você está recebendo, eles estão recebendo nos posts deles. Então, aumentar as conexões, ou seja, aumentar as curtidas, é sim importante, mas a sua capacidade de gerar mais tráfego tem muito a ver quando as instituições passarem a comentar outras páginas e outros perfis. E isso é uma denotologia, ou seja, uma ética no campo da comunicação que é difícil a gente discutir. Por quê? Imprensa não retuita ninguém, instituição não compartilha ninguém, não comenta ninguém, só, às vezes, uma dúvida, um questionamento, a gente vai lá e coloca. Então, por que determinadas páginas coletivas, porque a gente também tem que pensar assim, a Câmara é um perfil coletivo, uma instituição, por que tem perfis coletivos que tem forte penetração? Porque ele cria um processo de interação. Quando você sai de criar conexões e criar mais interações, vou dar um exemplo, eu acompanho muito o do Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça. Eu acompanho o trabalho deles e é impressionante o trabalho deles. Por exemplo, eles criam memes, imagens memétricas. Então, com isso, ele fala, vamos, ele trabalha a linguagem que vem das redes. Agora, eles têm equipe. Agora, um outro case que eu acho formidável, porque eu vi na rede acontecendo, é a discussão em torno dos Mais Médicos. A discussão estava perdida em maio de 2013, na vez. Vieram as manifestações, as manifestações têm relação direta com a quebra da rede contrária ao programa Mais Médicos. e elevação de uma rede que era favorável. Até os médicos se tornaram um objeto de conflito e de questionamento por essa rede. Agora, qual é o hub dessa rede? Ministério da Saúde. Possivelmente, o Ministério da Saúde tem uma equipe ampla, que faz uma gestão de redes sociais, e aí, o Ministério da Saúde partia para dentro, na linguagem. ou seja, ele entrava no conflito. Então, tem aí, eu acho que, algumas estratégias alternativas, e aí depende do seu estilo, a Câmara, por exemplo, abriga multiplicidade, então, precisa ter esse valor, dada a multiplicidade, sujeitos, questões, de pautas, etc. Cada um tem a sua particularidade. Mas, o que eu quero dizer é que, talvez, a gente precise criar uma linguagem muito próxima às redes e, ao mesmo tempo, começar a discutir entre as nossas equipes, que é o seguinte, o que a gente pode avançar em termos de interação? O que a gente vai comentar mais? O que a gente vai interagir mais? Então, eu acho que é bem interessante que a sua questão está muito legal porque ela joga essa coisa fake de produzir conexões, mas, eu acho que a gente também tem que pensar o mundo para além do Facebook. Tem que ter muito cuidado com o Facebook, porque ele cria essa escassez de atenção e essa escassez de atenção gera um problema do ponto de vista político, assim mesmo. A gente trabalha com mineração das páginas, dos grupos e das nossas próprias, nossa rede pessoal, que é o que um programinha, vocês conhecem NetVis? Quem não conhece, levanta a mão. NetVis. Tá. O NetVis é o seguinte, NetVis é isso aqui, você entra no seu Facebook, acho que o meu está conectado, e você vai baixar esse aplicativo aqui, chamado NetVis. É bem facilzinho, você vai dar, são só dois passos, e esse aplicativo, desenvolvido numa universidade, a Universidade de Amsterdã, ele vai fazer a extração de vários dados, só que ele tem um detalhe ético importante, ele anonimiza todos os usuários. não interessa saber quem é quem, mas o que é que está sendo dito, que é, na boa, o que a gente se interessa, né, mais. Mas existe o Node Excel, que é uma versão para o Windows, uma aplicação, um plugin para o Excel, que não anonimiza, ele mostra os usuários. O que o NetVis faz? Ele, tá na mão de todo mundo, qualquer pessoa, ele, extrai a sua rede pessoal, a rede de likes da sua rede pessoal, por exemplo, você é minha amiga, você curte a Câmara dos Deputados, eu também, ela curte, por exemplo, sei lá, Senado. Então, o que que faz uma, 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 esse crawler, né, essa ferramenta? Ele vai identificar todas as nossas páginas que nós curtimos, dos nossos amigos, você é minha amiga, ela também, então, eu vejo, então, todas as páginas e quem, por exemplo, dois amigos curtem a mesma página, então, ela vai, vai criar um laço entre os dois. Com isso, eu vejo o jogo de interesses em termos de páginas dos meus amigos pessoais. E ele também faz isso com páginas. Por exemplo, eu, ou qualquer pessoa, usando o NetVis, a gente pode crawler a página da Câmara. E aí, a gente vai pegar o quê? Todos os likes que a página deu e mais. Por exemplo, você deu um like na página do Senado, o sistema também vai pegar todos os likes que a página do Senado deu. Então, ele trabalha com dois degraus. Então, se você deu like em 200 páginas, ele vai entender, vai crawler essas 200 e todas as outras páginas de cada uma dessas 200. O que coloca uma questão interessante. ou seja, a página que não curte outra página acaba ficando isolada. Não produz rede. O Facebook te força muito isso. E aqui, há os dados de uma página. Há os dados de uma página que a gente fez o exercício durante a semana lá no Laboratório do Hacker, em que eu tenho mais de 1.500 likes. Eu tenho até, acho que o primeiro, acho que aqui, Câmaras dos Deputados, que eu curti. Estava crauleando os dados. Então, eu posso pegar os últimos mil posts. Eu vou pegar só os últimos 10 posts, que é um trabalho de oficineiro aqui, como a gente diz. Os últimos 10 posts. Ah, eu cliquei errado. Importante, eu posso tanto clicar e pegar só os posts da página ou eu posso pegar os posts da página e os posts dos fãs que marcam a página para entender o seguinte, a página, às vezes, está sendo mencionada e não está respondendo determinado sujeito. Aí, eu vou o quê? Faço o crawler também daquele post que ele está mencionando a página. E aí, o que você tem? Ele vai, então, começar um processo de trabalho lá na Universidade de Amsterdã com servidores, vai pegar os últimos 10 posts e vai me dar três arquivos, um arquivo de graça para eu ver as relações, ver os posts mais bombados, ver o que as pessoas gostam mais e compartilham, aquelas que têm mais likes. Porque, às vezes, a gente não sabe muito bem numa rede relacional qual post que arrebentou. por exemplo, essa semana, a semana passada, teve uma mega compartilhamento de uma enquete aqui, corajosa, que o site da Câmara colocou. E aí, o que aconteceu? deve ter um tráfego de dados que foi absurdo, de gente votando, eu mesmo fui um que votei, lá na enquete sobre a questão da família. Então, ele me dá um arquivo de graça, um arquivo de estatísticas para cada um dos posts e todos os comentários produzidos nessa página. E aí, a gente tem um script no laboratório que minera todos os comentários aqui do Facebook. Olha só, quer ver? Para vocês terem uma ideia, lá no site, a gente fez um tutorial desse script e eu usei como referência a página do governador do Espírito Santo, que a gente então minerou toda a página dele para entender o que ele diz e o que as pessoas que comentam dizem. E olha só como a política está totalmente desconectada. Chama-se Nar, esse script. Eu vou mostrar depois onde eles se encontram. aqui vocês vão ver. Ele gera um monte de informação aqui. Aqui o nosso governador, essas são as palavras mais utilizadas nos posts deles. Repare bem, são linguagens muito comuns. Inaugurações, investimentos, milhões. Típico da assessoria de comunicação pública. não é? Mas é muito curioso que essa palavra campo aparece. Por quê? Porque há um deslocamento do ponto de vista do interesse eleitoral de focar mais no interior do Espírito Santo em função dos protestos que aconteceram mais na capital. quando você minera o conteúdo dos usuários aí a coisa muda. Pessoas, governo, o senhor governador, estado, povo, pedágio, público, vandalismo, educação, população, diálogo. Ou seja, alguma coisa está acontecendo nos comentários e alguma coisa está acontecendo nos posts. E aí, o que você pode ver? Esse script, você pode ver, por exemplo, os comentários com mais likes. Quando o comentário tem muito like, a gente faz isso diariamente, a gente dá um like no comentário para quê? Para dizer, ó, eu estou contigo. Uma controvérsia, uma polêmica, alguém comenta alguma coisa, você não quer comentar porque a pessoa sintetizou a sua opinião, você vai dar um like. Então, o jogo dos likes no Facebook é muito interessante para você mapear as posições, os posicionamentos políticos. E é curioso, por exemplo, que, isso aqui, ó, o governador, a quantidade de posts, comentário, mais posts, até novembro. Você vê que em junho bomba a página, né? Ó, o comentário com mais likes é esse, tem um governador, a população que te elegeu está decepcionada, suas palavras não correspondem aos fatos, não se faça de surdo. E aí você vem e vê quantitativamente né, os comentários. Esse comentário que eu li, na época que eu fiz a extração, tinha 367 likes. Então, você consegue mensurar como, indexando esses comentários a temas, que é o trabalho que a gente está fazendo agora. Por exemplo, esse aqui é o quê? A, necessário, quer diálogo, promoção de diálogo. Então, você tem que transformar essas pautas, que são pautas negativas, em questões afirmativas. Para que, por um lado, o gestor fala, ah, vocês querem mais diálogo? Então, como que a gente pode abrir mais os canais de diálogo? E, para os movimentos sociais falarem, pô, a gente está dizendo para você que a gente quer mais diálogo. Então, esse conteúdo minerado, ele é muito importante para a gente que trabalha com comunicação. e, quem tiver interesse em usar esse script, ele se encontra aberto, ele é público, está na mão de todo mundo, chama-se Parse, Facebook, e a gente também, com Twitter, e aí tem aqui as ferramentas que a equipe do Fábio, lá do Labic, produziu, que fazia a extração das imagens, também. Então, toda a nossa produção é pública. Porque, não só porque o financiamento é público, mas também porque a gente acredita que o professor de Amsterdã, vou passar, foi e começou a seguir a gente, fala, pô, o trabalho de vocês com o NetVis é muito bom, estou querendo ir aí, ir em Vitória, conhecer o trabalho de vocês. Pode falar. Eu queria só pedir para você se alongar um pouco nessa questão. Vamos então fazer a...